Se você, sua empresa ou instituição desenvolve trabalhos voltados para a preservação de nosso patrimônio cultural, inscreva-se até 23 de agosto nas coordenadorias regionais do IPHAN. Preservar o patrimônio cultural brasileiro é tarefa de todos. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Ministério da Cultura. Mensagem partidária obrigatória. Acelera São Paulo Em 5 segundos, mais um programa com transmissão nacional pela Rede Cultura. Bala perdida mata estudante de 16 anos durante a aula num centro comunitário em São Paulo. Pesquisa mostra que muitos desinfetantes não passam de perfumaria. Veja agora as manchetes dos repórteres dos 60 Minutos. Na Bienal há espaço para todos os escritores, independente da idade. Escolas investem em programas de orientação profissional para ajudar o aluno na escolha da profissão a seguir. Tragédia ecológica na Austrália, mais de 300 baleias encalham numa praia. Voluntários se unem num mutirão para tentar devolver as baleias ao mar. Acaba o jejum de vitórias do Corinthians no campeonato brasileiro. O resultado sobre o Guarani alivia, mas não afasta a crise. O Palmeiras assume a liderança do campeonato. O Verdão venceu o Vasco no Parque Antártica e soma 8 pontos. A Companhia de Dança Francesa DCA é atração no Festival Internacional de Artes Cênicas em São Paulo. Na estreia hoje no Teatro Municipal, o grupo vai mostrar o espetáculo Decodex. O Jornal da Cultura 60 Minutos começa agora. Duas balas perdidas ferem um garoto e matam uma moça em São Paulo. Edson Batista Santos, de 5 anos, foi atingido na cabeça por um vizinho que atirava a esmo na Vila Queiroz, zona norte da cidade. Na zona leste, outra bala perdida matou uma estudante de 16 anos que participava de uma aula de capoeira num centro comunitário da região. O videorepórter Aldo Quiroga mostra os detalhes de mais uma história de violência urbana. Ontem à noite, um grupo de 30 crianças assistia a uma aula de capoeira aqui nesse espaço do centro comunitário da Vila Conceição. Por volta das 10h30 da noite, eles ouviram muitos tiros, várias rajadas de tiros que foram disparados aqui na direção do centro comunitário. Imediatamente, o professor de educação física, Edivaldo Alves de Matos, fez com que todas as crianças se deitassem aqui ao longo dessa parede. Luciana, muito assustada, saiu correndo por essa porta na direção do campo de futebol que fica ao lado. Foi mais de uns 20 tiros. Isso foi ontem, né? Domingo teve um tiroteio também de tarde, só que não pegou em ninguém, né? A menina conseguiu fugir apenas alguns metros. Logo aqui na frente, ela foi atingida por uma bala perdida no estômago. Quando o socorro chegou, ela já estava sem vida. Só em dois meses, esse é o terceiro assassinato que nós estamos tendo aqui. Mas é bastante violento. E a ação da polícia aqui, como é que é? A ação da polícia, em vez em quando, né? Nós vem passar um carro aí com dois policiais, mas eles só passam direto, né? Correndo. Nunca parou pra dar uma revista em ninguém, não, né? Já vamos pra dois anos morando e aí na mão dos ladrões, né? Pagando pedágio pra bandido. Nos fundos desse bar da família, que agora está fechado por luto, morava a Luciana com a sua mãe e os dois irmãos. Um menino de 8 anos e uma menina de 14. Eu vou falar pra vocês que aconteceu uma coisa assim pra tirar, tipo de malandragem. Malandragem, eu não queria dizer que a minha filha é uma menina tão boa pra mim. Não tinha amizade. Era uma amiguinha dela, que era da casa pra escola, da escola pra academia. Ela trabalhava? Ela tomava conta que nos prédios, que de uma criancinha aqui nos prédios, saia todo dia, cinco pra sete, ela saia daqui. Agora, porque eu me assia desse jeito. Vídeo repórter Aldo Quiroga para os 60 Minutos. E a equipe dos 60 Minutos procurou a Secretaria Estadual de Segurança Pública para saber por que não há policiamento no local. Até agora, não tivemos resposta. O medo toma conta dos paulistanos. Parentes de vítimas da violência estão traumatizados e não conseguem mais agir com naturalidade. Veja a reportagem de João Palomira. A casa é bem guardada. Muros altos, grade no portão e um aviso que põe medo. Toda esta segurança, no entanto, foi insuficiente para proteger a vida da estudante de odontologia, Adriana Ciola. Ela foi assassinada no bar Bodega, em São Paulo, durante um assalto. Segundo a mãe, Adriana era cuidadosa. Sempre os amigos vinham trazê-la e tinha o guarda, se o guarda da rua estava. Se eu estava buzinar, eu já falei, bom, minha filha chegou. E aquele dia ela não chegou. Outra vítima recente da violência foi Rodrigo Iandoli. Ele estava dentro deste carro com a namorada, em frente ao prédio onde ela mora. Notando a aproximação de três suspeitos, tentou arrancar. Foi executado com um tiro na cabeça. O pai de Rodrigo sempre temeu a violência em São Paulo. Mudou para um apartamento por causa disso. E pensava em deixar a cidade. Quem dorme sossegado? Quem consegue viajar sossegado deixando a casa sozinha? Eu não consigo sentar de costa na porta de qualquer restaurante. Eu tenho que ficar vendo a porta de entrada. De tanto medo que eu estou. Carro, tem que fechar vidro, trava as portas, olha pelo espelhinho, vê se vem moto do lado, alguma pessoa a pé, alguém que vem pedir esmola, você já fica apavorado. Esses dois assassinatos mais recentes desencadearam uma série de protestos na cidade de São Paulo. E reacenderam a discussão em torno da violência, tão comum na periferia e agora tão mais próxima das classes média e alta. Mas esses dois assassinatos não causaram uma mudança profunda no comportamento das pessoas. Porque já faz tempo que o paulistano é um prisioneiro na própria casa. São grades que cercam a casa. Guaritas em cada esquina. Cães usados para amedrontar. Em bairros mais visados da capital paulista, até mesmo andar durante o dia na rua é uma tarefa arriscada e evitada. Neste batalhão funciona a Associação de Segurança do Cidadão, formada por parentes de vítimas, entre elas o editor Cláudio Maltese, sequestrado e morto em 1994. Os três sequestradores eram condenados pela justiça. Maria Clara Quinise é viúva de Marcelo Quinise, também assassinado em 1994, na frente de três seguranças. Hoje a associação existe para fiscalizar e dar condições de trabalho aos policiais do Morumbi, na Zona Sul. A aquisição mais recente foi um conjunto de rádios que vai ser usado por vigias de rua, permitindo o contato direto com a polícia em casos de emergência. A associação sabe que são atitudes ainda insuficientes para diminuir a violência. A violência é apenas uma consequência, ela não é a causa. A causa é a insegurança e a impunidade, e é aí que a gente deve agir. Há pouco tempo eu realizei um trabalho que demonstrou que 1.69% dos réus chegaram a julgamento e foram condenados. Quer dizer, então, você tem assim, a impunidade, ela é concreta, ela pode ser mensurada através de um estudo científico e ser qualificada também. 40 entidades de direitos humanos apoiam a proposta de suspender as concessões de porte de armas. A ideia foi lançada pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e divulgada ontem, nos 60 Minutos. As entidades de direitos humanos sugerem que o porte seja suspenso por um ano e que as armas já vendidas sejam recadastradas. Os defensores dos direitos humanos pedem também a criminalização do porte, tráfico e guarda ilegal de armas. A violência em São Paulo provoca uma troca de acusações entre o governo e empresários. O secretário da Segurança Pública e o presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, discutiram no programa Opinião Nacional Especial sobre Violência, exibido ontem à noite pela Rede Cultura. O secretário da Segurança Pública de São Paulo, doutor José Afonso da Silva, em entrevista aqui na Rede Cultura, disse que aprova a iniciativa da Fiesp de apoiar o Movimento Real de São Paulo. Mas, para ele, a ação dos empresários deveria ser mais ampla. Segurança pública depende muito da segurança social. O desemprego em massa contribui para a insegurança social. Se a Fiesp quer mesmo ajudar a segurança pública, bom seria que ela contribuísse para impedir o desemprego. Bom, eu tenho essa declaração e disse também que a criminalidade diminuiu e mostrou inclusive uma tabela aqui de crimes, dizendo que nesse ano teve menos crimes do que ano passado. É formidável, formidável você ser atacado por estar se solidarizando com aqueles que foram atacados pela violência. O secretário comete um grande equívoco. Eu vejo que ele de segurança entende pouco e de economia não entende nada. O que existe é o uso da droga. E não vai me dizer que esses menores que andam assaltando aí, a serviço de criminosos contumados, não vai me dizer que esse menino de 10 anos era desempregado da indústria. Não vai me dizer que esse desempregado, esse de 17 anos aí que andou matando, também era empregado da indústria. A Fiesp não é culpada pelo desemprego. O desemprego é um problema mundial. Agora, infelizmente, eu acho que está faltando a ação do secretário de segurança. O secretário da Segurança Pública de São Paulo, José Afonso da Silva, se reuniu hoje com assessores para analisar as declarações do presidente da Fiesp, Moreira Ferreira. Mas, até o momento, o secretário não quis falar sobre o assunto com os jornalistas. Nos Estados Unidos, a cidade que foi capital mundial do crime conseguiu reverter drasticamente as estatísticas de violência urbana. Nova Iorque modernizou a força policial, intensificou o combate aos pequenos delitos, O resultado, você confere na reportagem da correspondente Lúcia Guimarães. No começo da noite, quando as redes americanas colocam no ar as notícias locais, é difícil acreditar que o crime está caindo em Nova Iorque. Mas Nova Iorque está registrando a maior queda nas estatísticas de crime desde a década de 70. O número de delitos graves caiu 27% nos últimos dois anos. Mas a experiência de Nova Iorque tem cara e nome. Nenhum comandante policial da história recente americana teve mais sucesso do que o William Bratton. Por causa da fama, ele acabou perdendo o emprego em março. O patrão não gostou de dividir a celebridade com o subordinado. No ano passado, detetives da polícia de São Paulo estiveram em Nova Iorque para ouvir dos colegas daqui como é a experiência que está dando certo. A tática da polícia é ofensiva. Tolerância zero. É proibido urinar na calçada, tomar bebida alcoólica na rua, intimidar os motoristas lavando o parabrisa. Quem pula a roleta do metrô é autuado na delegacia. William Bratton usou com a força de 38 mil policiais, a maior do país, os métodos de gerência de uma empresa. Exigiu que as 76 delegacias da cidade tivessem metas a cumprir. Os delegados tinham que apresentar resultados em reuniões de onde podiam sair demitidos. A arma do comandante era o computador. Estatísticas e mais estatísticas sobre o número de ocorrências. A corrupção da polícia daqui, tema de tantos filmes e seriados, foi combatida com mais agressividade. O policial americano que comete crime é julgado pela justiça comum. A outra arma silenciosa da polícia de Nova Iorque é a autoridade. Um dos casos em que a pena de morte pode ser aplicada no Estado é em assassinato de policial. O salário inicial deles é de quase 3 mil dólares por mês. Desde a administração anterior do prefeito David Dinkins, os policiais saltaram do carro de patrulha e começaram a andar a pé ou de bicicleta. A importância desta presença na comunidade, não para intimidar, mas para aumentar a segurança, é um dos poucos pontos de acordo entre os que oferecem soluções para diminuir o crime. Nova Iorque ainda está longe de eliminar a corrupção e a violência na polícia. Mas a relação do nova iorquino com o policial é de confiança. Uma relação construída ao longo do tempo, estimulada pelo governo e, acima de tudo, protegida pela Constituição. As estatísticas que podem ser motivo de orgulho para políticos não devem dar ao público a falsa sensação de que a violência só vai diminuir. Alguns estudiosos preveem que no começo do milênio, os Estados Unidos podem enfrentar outra explosão quando as crianças de agora chegarem à adolescência e exibirem o resultado da ausência da família, a cultura violenta da televisão e, sobretudo, das drogas. De Nova Iorque, Lúcia Guimarães. 300 baleias correm risco de vida na Austrália. Uma equipe de voluntários trabalha sem parar para tentar salvar os animais. As baleias da espécie piloto encalharam numa praia no oeste da Austrália. Os especialistas em vida selvagem convocaram voluntários pelo rádio. E, apesar da tarefa ser dura, 500 pessoas passaram a noite carregando as baleias de volta para o mar. Mas, para algumas, a ajuda veio tarde demais. Pelo menos 14 baleias morreram antes do resgate. De volta ao oceano, as baleias ofereceram um belo espetáculo. Mas, os ecologistas estão preocupados porque muitas delas insistem em voltar para a praia, onde correm perigo de vida. Ainda não se sabe a causa do fenômeno. Um canal aberto de comunicação entre você, telespectador, e os 60 minutos. É o fax do telespectador. Anote o número 874-3454, prefixo 011. Você pode mandar suas críticas e sugestões. A seguir, os gols de Palmeiras e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E a primeira vitória do Corinthians no torneio, apesar de magra, a vitória sobre o Guarani, aliviou o time, à beira da crise. A história do experimentalismo científico brasileiro e suas consequências socioculturais no país. A revolução sanitária deflagrada por Oswaldo Cruz, modernizando a ciência e a saúde. Pioneiros da saúde. Quarta, dez e meia da noite. Opinião Nacional. Gente que a notícia em linha direta com o telespectador. De segunda a sexta, nove da noite. Apoio Cultural, ABN Amrobank. Nosso mundo à disposição do seu. O Corinthians vence no Campeonato Brasileiro, mas não afasta a crise. O futebol apresentado contra o Guarani ainda deixa os torcedores apreensivos. A reportagem é de Celso Miranda. O revoltado torcedor corintiano tem uma forma clara de protestar. Ele não vem aos jogos. Na quarta partida do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o vazio do Canindé é reflexo da má campanha do time. Apenas 1.690 pagantes para acompanhar a equipe que não tem nenhuma vitória, nenhum gol marcado. Bom, espero que o Corinthians vença, né? E tente melhorar essa campanha no Campeonato Brasileiro, que até agora está meio difícil, né? Em 48 anos de idade nunca vi um time tão ruim. É, eu venho por amor, né? A camisa, mas... Tá difícil, mas a gente tem que ajudar, tem que incentivar o time, né? Em campo, o Ronaldo está de volta com um contrato novo. André Santos joga no lugar de Bernardo. E Ricardo Mendes no lugar de Marcelinho Carioca. Novidades que não mudam a realidade corintiana. Muita força de vontade, pouca criatividade. O Guarani não consegue se aproveitar da falta de inspiração corintiana. No segundo tempo, uma partida mais movimentada. A IUP cobra a falta no ângulo e quase inaugura o Corinthians no campeonato. Irã faz bela defesa. O jogo ganha em movimentação e as chances aparecem para os dois lados. Irã salva o Guarani. O Ronaldo quase entrega o timão. Um lançamento em profundidade pega a zaga do Corinthians no contrapé. O toque de Ailton para Marcelo Carioca e o gol do Guarani. Mas o bandeirinha dá impedimento. A resposta corintiana é a redenção de sua pequena, mas fiel torcida. Alex Rossi toca de leve. A bola morre no canto. No canto do gol, lá no fundo da rede. Corinthians 1 a 0. Marcelo Carioca é expulso de campo, mas o Corinthians não se anima para ampliar o placar. O goleiro Irã quase entrega o Guarani no final do jogo. O placar final é magro. Apenas 1 a 0. Mas o suficiente para que os jogadores corintianos vejam o nascimento de uma nova fase. Eu, particularmente, tive uma oportunidade no primeiro tempo, que está cara a cara com o goleiro e a bola não entrou. Já ficou aquela coisa assim, pô, será que vai terminar o jogo 0 a 0 outra vez? E graças a Deus, não. Nós continuamos jogando, jogando e veio o momento do gol. A equipe do Corinthians agora viaja para a Espanha para disputar o torneio Ramon de Carranza. Mas a diretoria vai ter de trabalhar muito fora de campo para adiar a partida de domingo contra o Atlético Paranaense. Isso porque, como a própria diretoria admite, não tem elenco para disputar os dois torneios. O Palmeiras embala, vence o Vasco e já são a oito pontos no Brasileirão. Uma vitória com o comando de Djalminha no ataque. O Vasco, ainda sem Edmundo, entrou em campo com um esquema tático defensivo. Mas o Palmeiras não demorou muito a encontrar o caminho do gol. Aos 23 minutos, Djalminha bate escanteio e Ranieri desvia para dentro do seu próprio gol. Palmeiras 1 a 0. O Vasco chega ao empate aos 35 minutos depois de uma dividida de Cláudio em cima de Cássio. O árbitro, Cidrac Marinho, aponta a pênalti. Juninho bate e deixa tudo igual. 1 a 1. Na segunda etapa, o Palmeiras volta pressionando o Vasco. Aos 23 minutos, Djalminha levanta na área. E Galeano usa a cabeça para marcar. 2 a 1. 2 minutos depois, o Vasco, num contra-ataque, chega a empatar. Mas o Bandeirinha marca impedimento de Macedo. O Palmeiras liquida a partida aos 28 minutos depois do pênalti de Cássio em Cafu. Djalminha cobra com perfeição e faz o segundo gol dele no jogo, encerrando o placar. Palmeiras 3, Vasco 1. Outros sete jogos do Campeonato Brasileiro movimentam a rodada quarta-feira. Uma das partidas acontece daqui a pouco. Confira. O Flamengo recebe o Juventude na Gávea a partir das 3 da tarde. Às 8h30 da noite, cinco partidas. Português e Paraná no Canindé em São Paulo. Grêmio e Bragantino em Porto Alegre. Bahia e Atlético Paranaense em Salvador. Coritiba e Atlético Mineiro em Curitiba. E Goiás e Esporte em Goiânia. Às 9h da noite em Belo Horizonte, o Cruzeiro enfrenta o Vitória. Gol brasileiro na estreia de Ronaldinho e Giovanni, do Barcelona da Espanha. A partida foi ontem à tarde contra o San Lorenzo da Argentina, pelo torneio Juan Gamper. Giovanni, o ex-craque do Santos, saiu jogando e apesar de ser a primeira partida ao lado dos novos companheiros, mostrou bom entrosamento no ataque. Com talento e oportunismo, colocou o Barcelona em vantagem aos 39 minutos de jogo. Um novo camisa 10 do Barcelona se ajoelhou para comemorar a abertura do placar. Aos 19h do segundo tempo, mais um do Barça. Pizzi aproveitou o cruzamento e fez Barcelona 2, San Lorenzo 0. O atacante Ronaldinho, comprado por 20 milhões de dólares, estava no banco. E só entrou aos 21h do segundo tempo, de forma tímida. A expectativa é que Ronaldinho e Giovanni formem a dupla de ataque agora à tarde, na final do torneio contra a Internacional de Milão. O zagueiro Gonçalves estreia na seleção brasileira. Os laterais Cafu e Zé Roberto voltam ao time. Estas são as novidades de Zagallo na lista dos jogadores que vão disputar amistosos na Europa semana que vem. Zagallo chamou os goleiros Carlos Germano do Vasco e Dida do Cruzeiro. Nas laterais, Zé Roberto da Portuguesa, André Luiz do São Paulo e Cafu do Palmeiras. Os zagueiros, Gonçalves do Botafogo, Narciso do Santos e Ronaldo do Atlético Mineiro. No meio campo, Flávio Conceição do Palmeiras e Zé Elias do Bayern Leverkusen. Para o ataque, Zagallo aposta em Beberto do Flamengo. Com exceção do Palmeiras, cada clube cedeu apenas um jogador para não prejudicar a disputa do campeonato brasileiro. A nossa seleção está sempre sendo prejudicada. Você nunca pode chamar aquilo que deseja. E eu tenho que frisar toda a convocação isso. Os mesmos problemas que nós tivemos anteriormente para formar o pré-olímpico, nós vamos ter agora e vamos ter sempre. A não ser que mude o calendário do futebol brasileiro. Outros 11 jogadores que atuam no exterior já tinham sido convocados por Zagallo. Zé Elias, na época, ainda pertencia ao Corinthians e por isso só foi incluído na lista de ontem. Três jogos abriram ontem o retorno do Paulistão feminino de vôlei. O Regra Trasmontano derrotou o Tietê Datasul por 3x7x0. O Pinheiros venceu o Paulistano também por 3x0. Em Sorocaba, o Leites Nestlé se recuperou de duas derrotas consecutivas e ganhou do Jomec de Rio Preto por 3x0. O primeiro set foi o mais disputado e acabou em 16x14 para a equipe da casa. Nos dois sets seguintes, o Leites Nestlé não deu a mínima chance para as adversárias e fechou em 15x2 e 15x1 com 68 minutos de partida. No vôlei masculino, emoção e rivalidade hoje à noite. A Olímpicos, que perdeu o último jogo para o Banespa, busca a reabilitação contra o Palmeiras em Campinas. O Banespa, líder da chave, recebe o Lupo Náutico em São Paulo. O repórter Suzano pega em casa o Barra Bonita. E em São Caetano, o Chapecó joga com a Interclínicas. O Brasil conquista mais duas medalhas nos Jogos Paralímpicos em Atlanta, nos Estados Unidos. Já são 12 medalhas em cinco dias de competições, que dão ao Brasil o 22º lugar. As atletas do Brasil estiveram bem ontem nos Jogos Paralímpicos. Nos 400 metros rasos femininos, para deficientes visuais, a brasileira Ádria dos Santos ficou com a prata, com tempo de 59 segundos e 97 centésimos. A espanhola Puri Santa Marta ficou com o ouro. Outro bom desempenho do Brasil foi nos 100 metros rasos, também para deficientes visuais. Maria José Alves levou o bronze, com 13 segundos e 38 centésimos. O ouro foi para a Espanha, e a prata ficou com a Alemanha. Até o momento, a Austrália lidera o torneio, com 42 medalhas. Segunda etapa do Circuito Paulista de Surf. Com um sol tímido e ondas de no máximo um metro, o Joca Júnior foi o destaque na água de Maresias. O surfista Joca Júnior, do Rio Grande do Norte, mostrou ser um dos melhores do Brasil. Ele venceu a segunda etapa do Circuito Sia Club em Surf Profissional, disputada na praia de Maresias, em São Sebastião. Com o resultado, Joca aumentou suas chances de participar do Circuito Mundial. Já na Longboard, o vencedor foi o Santista Picuruta Salazar, com uma categoria bem disputada. A etapa contou com a participação de 107 surfistas, e pagou 11 mil reais em prêmios aos vencedores. Na prova de triatlon, disputada em Santos no fim de semana, o argentino Oscar Galindes não deu chance aos outros atletas. Oscar impôs um ritmo muito forte, e liderou desde o começo. No ciclismo, completou o percurso de 40 quilômetros, em apenas 56 minutos e 37 segundos. E após a corrida, terminou todo o percurso com um tempo de 1 hora, 47 minutos e 30 segundos, batendo o recorde da prova. Mais de 7 minutos depois, chegou o brasileiro Michael Bogli, que ficou com a segunda colocação. No feminino, a brasileira Fernanda Keller conseguiu a sua terceira vitória no triatlon, só este ano. Um dia antes do prazo estipulado, as forças russas começam um violento ataque contra os rebeldes da Sechêne. Apavorados, os civis fogem da capital Grosny. O exército russo ataca as posições rebeldes com artilharia pesada. Várias casas estão em chamas. Os rebeldes não foram pegos de surpresa. Eles capturaram um tanque russo e garantem estar prontos para os bombardeios aéreos. Os civis fogem, mas, segundo a Cruz Vermelha, parte da população não consegue sair por causa dos tiroteios. A polícia descobre um túnel subterrâneo na casa do principal acusado no escândalo de abuso sexual de crianças na Bélgica. O túnel leva a três celas, onde as meninas sequestradas ficavam presas. Ditru confessou que duas meninas desaparecidas desde o ano passado foram presas no local. A polícia acredita que os casos estejam ligados a uma rede europeia de tráfico de meninas para prostituição e pornografia. Mais de 150 pessoas morreram e 300 estão desaparecidas nas enchentes que castigam o Vietnã. Bairros inteiros da capital Hanoi estão submersos e milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas por causa do transbordamento do Rio Vermelho. A seguir, passa bem o garotinho salvo pela gorela nos Estados Unidos. Quatro desinfetantes são reprovados em um teste feito pelo IDEC em 11 marcas. Os produtos rejeitados são apenas perfumaria e não matam os genes. A rainha do rádio, Emilinha Borba, é atração no ensaio. Muito, vocês notaram, me emociona muito porque foi um dos meus maiores sucessos. Paraíba masculina, mulher machista e ovo. Paraíba masculina, mulher machista e ovo. Paraíba masculina, mulher machista e ovo. Quarta, onze e meia da noite. Na Rede Cultura, imagens da história e Cine Brasil apresentam os filmes históricos produzidos nos últimos 60 anos. Nesta quinta, meia-noite e meia, análise da obra que mostra o país no século XVIII. Em Minas Gerais, a malandragem brasileira acima do poder e do dinheiro. Imagens da história. E na sexta, Zezé Bota, uma ex-escrava com espírito irreverente e revolucionário. Balmor Chagas, nobre português controlando a exploração e o comércio de diamantes. Juntos, eles vivem um fascinante jogo de amor. Chica da Silva, uma premiada superprodução dirigida por Cacá Diegues. Com Elke Maravilha, Stepan Netzercian e José Wilken. Cine Brasil, sexta, onze e meia da noite. O Instituto de Defesa do Consumidor alerta. Quatro desinfetantes não desinfetam. Ou seja, perfumam, mas não matam as bactérias. Saiba quais são os desinfetantes reprovados com a repórter Laila Daua. Mais do que fazer uma simples limpeza e acabar com o mau cheiro do ambiente, o desinfetante é essencial para eliminar germes e bactérias que se instalam em locais como pias, azulejos e vasos sanitários. Mas o consumidor não tem como saber se o produto é realmente eficaz. O máximo que ele pode verificar quando vai ao supermercado é a qualidade da embalagem e a diferença de preços. À primeira vista, as várias marcas de desinfetantes comercializadas são confiáveis, já que todas trazem no rótulo o número de registro no Ministério da Saúde e o nome do responsável técnico. Informações que deveriam garantir a qualidade do produto. Apesar disso, testes feitos pelo Instituto de Defesa do Consumidor nos 11 produtos mais comercializados revelam que quatro deles não cumprem o seu papel. Não passaram nos testes os produtos das marcas Atol, Pinho Clean, Búfalo e Sanol. Esses quatro produtos falharam em eliminar dois tipos de bactérias, a Salmonella e o Staphylococcus. São germes infecciosos dos mais patogênicos que, existindo no ambiente, podem causar sérias doenças para os consumidores. O IDEC faz ainda outro alerta. A informação que existe nos rótulos dos desinfetantes pesquisados de que a pessoa deve beber água em caso de ingerir o produto não é verdadeira. Se a pessoa beber água após a ingestão acidental do desinfetante, ela pode aumentar ainda mais os danos ao seu organismo, que o adequado seria não beber água. Essa recomendação deverá ser mudada. É a nossa reivindicação ao Ministério da Saúde. As empresas Búfalo Indústria e Comércio de Produtos Químicos e Total Química Limitada, fabricantes dos desinfetantes Búfalo e Sanol, afirmam que o Ministério da Saúde analisa constantemente os produtos delas e nunca constatou nenhuma irregularidade. No caso do desinfetante Atol, a empresa CleanLine diz que recebe matérias-primas de empresas idôneas e, por isso, o produto teria eficácia garantida. Já a empresa Adquima, que fabrica o pinho Clean, informa que reformulou o produto e está usando o bactericida em concentração maior. O Ministério da Saúde diz que, assim que receber a denúncia formal do IDEC, irá recolher amostras dos desinfetantes citados para fazer nova análise. Mande suas críticas e sugestões para os 60 minutos pelo fax do telespectador. Nosso número é 011, o prefixo de São Paulo, 874-3454. Repetindo, 011-874-3454. Duas novas estrelas da Bienal do Livro disputam espaço com escritores consagrados. Uma tem 76 anos e a outra apenas 9. Apesar da diferença de idade, ambas esbanjam imaginação nas histórias. A 14ª Bienal conta com a participação de aproximadamente 900 escritores e mais de 150 mil títulos. Entre os autores famosos estão Ziraldo e Darcy Ribeiro, Arthur da Távola e Paulo Coelho, que precisou transferir para um auditório a tarde de autógrafos do livro Monte Cinco. Mas a Bienal não é apenas uma oportunidade de encontro entre o leitor e seu autor predileto. É também um espaço para a revelação de escritores desconhecidos. Não importa a idade. A restauradora Luciana Pelizzi Bacioli lança seu primeiro livro aos 76 anos. Em defesa das obras de arte, dá dicas importantes de como reconhecer um quadro falso e de como não estragar as obras de arte. Vieram me trazer um quadro uma vez, que foi limpo com a conveja. Imaginem só o desastre que aconteceu. Toda a tinta ficou completamente estragada. O trabalho para restaurar foi terrível. As meninas Michele, Nathalie e Ainara são as caçulas da Bienal. Aos 11 anos, é a própria Ainara que ilustra sonho de verão. Eu gosto de escrever e desenhar. Mas eu gosto mais de desenhar. Escrevo para complementar o desenho. Michele, que tem apenas 9 anos, lançou o primeiro livro aos 7, o segundo agora na Bienal. E já tem um terceiro pronto para setembro. No que você se inspira para escrever seus livros? Em parque, na minha casa, em qualquer lugar. Nathalie, que lê e escreve desde os 4 anos de idade, faz previsões para a capital paulista de 2026. O menino que viaja numa máquina do tempo e vai até São Paulo no futuro. E como que é para você escrever? Como é que você começou a escrever? Você gosta? Como que foi? É, eu gosto. Tenho bastante imaginação, né? E às vezes eu quero pôr a minha imaginação no papel. Então eu escrevo. O que está escrito em mim comigo ficará guardado, se lhe dá prazer. A vida segue... O adiamento da votação de uma CPI dos bancos para a próxima quarta-feira dá ânimo para a Bolsa de Valores de São Paulo, que opera em alta nesta manhã. Mas o volume de negócios ainda é pequeno. Confira agora os indicadores econômicos desta quarta-feira. O dólar comercial está valendo um real e um centavo na compra e na venda. No paralelo está sendo negociado a um real e dois centavos na compra e um real e três centavos na venda. O dólar turismo está valendo um real na compra e um real e três centavos na venda. O grama do ouro está cotado a doze reais e sessenta e seis centavos. A Bolsa de Valores de São Paulo está registrando alta de zero vírgula quarenta e seis por cento. Os CDBs pós-fixados de cento e cinquenta e três dias estão pagando juros de catorze por cento ao ano, mais TTR. Os CDBs pós-fixados de trinta dias estão pagando juros de vinte e um vírgula setenta e quatro por cento ao ano, já descontado o imposto de renda. O rendimento médio diário do fundo de investimento financeiro é de zero vírgula zero dois por cento. E a caderneta de poupança que vence hoje rende um vírgula zero dois por cento. Uma história que emocionou o mundo tem um final feliz. O menino americano que caiu na área dos macacos num zoológico já recebeu a alta do hospital. Ele foi socorrido de maneira inesperada e comovente por uma gorila. Um cinegrafista amador registrou as imagens do menino de três anos caído na área onde vivem sete gorilas. Movida pelo instinto materno, a gorila Bint, de oito anos, apanhou o garoto e o conduziu até um portão onde ele foi retirado e levado para o hospital em estado grave. Agora o menino já está em casa, fora de perigo. Enquanto isso, Bint e seu filhotinho verdadeiro aproveitam a fama. A seguir as informações ao vivo da Feira do Vestibular com dicas para quem está na hora de escolher a profissão. Veja também duas reportagens sobre orientação vocacional, as vantagens dos testes nos colégios, e na série Profissões, uma carreira de futuro e bons salários, comércio exterior. Viola, minha viola. Neste domingo, o mineiro Zé Geraldo. A música regional brasileira com o quarteto Santa Mense. O jornalista revelação da música instrumental, Paulo Freire. Viola, minha viola. Domingo, dez da manhã. Ao vivo. Serra Malho, no palco do Sesc Interlagos. A música regional brasileira com o quarteto Santa Mense. Compareça, retire o seu convite no local. E dar muito mais do que receber. E ter que demonstrar sua coragem. Bem Brasil, domingo, onze da manhã. A música regional desapareceu. A música regional brasileira com o quarteto Santa Mense. Mais de 20 mil estudantes são esperados na Quinta Feveste, a Feira do Vestibular, que acontece no Colégio São Luís, aqui em São Paulo. A repórter Márcia Bonjovani está acompanhando o primeiro dia da feira e tem mais informações. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Carlos Henrique. Este ano, a Feira do Vestibular está reunindo cerca de 40 expositores. Na verdade, são universidades e faculdades que estão trazendo para cá muitas informações sobre os cursos que oferecem. Essa aqui, por exemplo, trouxe equipamentos que utiliza nos cursos de veterinária e também nos cursos de odontologia. Agora, aqui desse outro lado, uma outra faculdade, a Universidade Santa Cecília de Santos, trouxe um equipamento de vídeo completo para testar a habilidade das pessoas, dos jovens que querem seguir uma carreira de repórter. Nesse momento, ela está gravando uma passagem, que é um recurso que o jornalista, que o repórter de TV utiliza para destacar uma informação ou para dar uma opinião. Vamos ver como é que essa menina se sai aqui. ... Opa, você acha que se saiu bem? Ai, sei lá, acho que sim. Você pretende seguir a carreira de jornalista ou não? Está fazendo um teste? Ah, pretendo. Só que, assim, acho que eu prefiro mais a partir da situação. Você gostou da experiência? Gostei. Bom, ela já havia dado o serviço, mas eu vou repetir. A feira do vestibular vai funcionar até sábado, das 10 da manhã às 8 da noite, aqui no Colégio São Luís, que fica na rua Luiz Coelho, 323. É importante dizer que a entrada é franca. Agora, quem já passou pela faculdade conhece bem o drama. A hora de escolher a profissão é um dos momentos mais difíceis da vida do estudante. E os testes vocacionais nos colégios podem ser um bom caminho para começar a vencer a dúvida. Veja a reportagem. Sala de terceiro colegial. Alunos, às vésperas do vestibular, enfrentam uma fase de angústia e dúvidas sobre o caminho a seguir. Eu ainda não sei, eu estou meio perdida. Eu vou... Que área você está perdida? Eu estou na dúvida da área ainda também. A minha dúvida é entre escolher engenharia mecânica e desenho industrial. Eu estou entre fisioterapia e nutrição. Essa escola de classe média na zona sul de São Paulo decidiu investir nesses jovens que cursam o segundo grau, implantando um programa de orientação profissional, sem testes, mas com muitas informações sobre as profissões. Quem participa do programa tem acesso a palestras, fóruns, sobre os cursos mais procurados. Dentro desse programa, há um projeto chamado Empresários para o Futuro. Durante seis meses, os alunos que quiserem vão formar grupos para aprender como estruturar uma empresa, desenvolver um produto para ser vendido e até fazer balancetes. É a prática ajudando na decisão. Esses três alunos são assíduos frequentadores das atividades propostas pelo programa de orientação profissional. Uma participação que ajudou na escolha. Estou decidindo. Vai fazer o que? Jornalismo. Tenho certeza. Tenho, agora tenho. Se não é no colégio, acaba sendo no cursinho. A escolha tem que ser feita. Uma alternativa para decidir pelo caminho são os testes vocacionais, muito procurados pelos alunos. O curso objetivo, por exemplo, tem um departamento de orientação vocacional que aplica, em média, 500 testes por mês. O teste vocacional vai ajudar a gente, enquanto profissional, a conhecer o aluno e, através desse conhecimento, auxiliar-o na escolha mais coerente, mais sensata e que, o que eu considero mais importante, vai dar mais prazer para o aluno. Falar uma língua estrangeira é o primeiro passo para ingressar em um mercado promissor, o da importação e exportação. O profissional de comércio exterior está cada vez mais procurado por empresas do setor e os salários, geralmente, estão acima da média. Veja a reportagem de Vera Souto. Estando entre as dez maiores economias do mundo, o Brasil movimenta em exportações e importações cerca de 2% do volume de mercadorias negociado no mundo todo. Pode parecer pouco, mas é um número em crescimento, o que está provocando uma procura maior por profissionais que trabalhem na área de comércio exterior. Com o Mercosul e a tendência de globalização da economia, um número cada vez maior de empresas aqui no Brasil vem investindo na montagem e também na ampliação do departamento de comércio exterior dentro das próprias empresas. O comércio é como estagiário ou assistente em comércio exterior. Salário médio, R$ 1.500,00 por mês. Depois de formado e de dois ou três anos na profissão, chega-se a R$ 2.500,00 ou R$ 3.000,00 por mês. Quem passa a ser trader, ou seja, negociador, pode ganhar entre R$ 4.000,00 e R$ 6.000,00. Sidney Brasil está em início de carreira. Estudante do terceiro ano de comércio exterior, ele trabalha seis horas por dia fazendo estágio numa empresa internacional de transporte de mercadorias e documentos. Atende ligações de clientes querendo as mais diversas informações, como prazo de entrega de encomenda, documentos necessários, legislação alfandegária. E ele responde em português, inglês e espanhol. Eu descobri o curso de comércio exterior. Comecei a pesquisar sobre o curso, acabei me interessando pela área. E hoje eu estou gostando, é um curso incrível. Você tem um amplo conhecimento, você deve ter um amplo conhecimento de tudo que te envolve. É um curso fascinante, porque você tem contato com tudo, com todas as pessoas de outros países, inclusive outras culturas. Isso te enriquece muito o nível de informação. Andréia já é contratada. Entrou por curiosidade e acabou gostando de estar oito horas por dia em contato com filiais da empresa em vários outros países. Encomenda que não foi entregue, destinatário com endereço incompleto. A função dela é resolver problemas o dia todo. É um trabalho estressante, porque você só está lidando com problemas. Mas é interessante ao mesmo tempo, você se satisfaz quando você consegue resolver e o cliente te agradece. Pode ser uma carreira atraente, mas não é barato entrar nessa profissão. Além da despesa com a faculdade, que pode ser mesmo de comércio exterior, administração de empresas ou economia, saber outros idiomas é tão fundamental quanto decisivo na hora da contratação. Deve se especializar na área de inglês, porque eu acho que o princípio de tudo, tudo rege com esse idioma. Nós agora já estamos começando a trabalhar com o Mercosul, já começamos anteriormente, mas agora a gente começa a sentir a necessidade do idioma espanhol também. Além disso, uma experiência fora do país é mais necessidade do que luxo nesse ramo. Se ele já conhecer de alguma maneira, algumas características de comportamento do seu interlocutor, ele vai poder planejar melhor a sua abordagem junto a esse interlocutor. Na prática, é preciso ter um pouco de tudo. Diplomacia, agilidade em vendas, boa capacidade de negociação, psicologia e até uma certa sensibilidade para perceber novas possibilidades de negócios antecipando investimentos. Um caminho que eu abraçaria seria a área de produtos alimentícios, em que o Brasil tem uma vocação natural incontestável, particularmente na área de grãos, e em que se abre uma demanda muito forte, particularmente nos países asiáticos. Eu diria o caso da China em particular, que dentro de mais 10 anos pode ter um bilhão e meio de pessoas, um bilhão e meio de bocas para alimentar, e o Brasil, apesar de ter forçado um pouco a sua vocação industrial, é um país que tem um potencial para o agribusiness muito forte. A seguir, em São Paulo, nova pesquisa Ibope confirma a disparada de Pitta. Os bailarinos versáteis e os figurinos bizarros da companhia francesa DCA estreiam hoje em São Paulo. O espetáculo Decodex é uma das atrações do Festival Internacional de Artes Cênicas. Afinal, qual é a diferença entre uma rádio comunitária e uma rádio pirata? Rádio difusores e donos de rádios alternativas brigam pela conquista de novas concessões. O advogado Celso Bastos explica hoje, aqui no Opinião Nacional, se qualquer pessoa pode comprar um equipamento e pôr uma rádio no ar sem autorização do Ministério das Comunicações. E o deputado Haroldo de Oliveira, do Rio de Janeiro, defende a regulamentação das rádios comunitárias e do papel que elas devem desempenhar na veiculação de notícias da comunidade. Acompanhe esse debate no Opinião Nacional, que começa às nove da noite, logo depois do horário eleitoral. Partilhe dessa discussão através do nosso fax ou telefone. Até lá! 22 de agosto de 1976, morre o ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. 20 anos depois, a reinvestigação de sua morte, num documentário inédito que mostra a sua trajetória política, sua importância como um dos mais expressivos governantes do país e as circunstâncias do acidente. J.K. 20 anos sem a tua companhia. 5ª, 11h30 da noite. O presidente Fernando Henrique nega que tenha criticado o ex-presidente Itamar Franco e diz que não existe atrito entre eles. Fernando Henrique fez a declaração depois de receber o primeiro-ministro de Mali, país da África. A reportagem é de Douglas de Felice. Com a tradicional revista às tropas e salva de tiros de canhão, o primeiro-ministro, Ibrahim Bubkar Keita, iniciou a primeira visita oficial de um chefe de Estado malinês ao Brasil. O primeiro-ministro foi recebido na rampa do Palácio do Planalto pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia. Mali é um discreto país no noroeste da África com 10 milhões de habitantes e que produz algodão e principalmente ouro e ferro. Dentro da diretriz externa de estreitar as relações com os países africanos, o Brasil quer fazer os primeiros contatos para futuros negócios com Mali. Amanhã o presidente Fernando Henrique Cardoso vai ao estado do Amazonas, onde vai visitar instalações militares em Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Auretê. O presidente Fernando Henrique vai aproveitar a visita à região para anunciar cinco obras do plano de metas para a Amazônia. Mas agora há pouco, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Fernando Henrique Cardoso comentou uma nota divulgada ontem em Juiz de Fora pelo ex-presidente Itamar Franco. Na nota, o ex-presidente reclama de um discurso que o presidente Fernando Henrique fez esta semana em São Paulo. O presidente Fernando Henrique, no discurso, disse que Itamar deixou o governo como um queijo suíço, cheio de buracos. O presidente Fernando Henrique disse hoje que o episódio já está superado e tudo devidamente esclarecido com o ex-presidente. Eu me amantei só o discurso, dizendo, olha aqui, precisa de muita imaginação mausã para pensar que eu falei disso. Falei, é mera intriga. A intriga dá um certo gostinho na vida, né? Então o pessoal faz sem nenhum motivo maior. Na vida política isso é normal, mas o Itamar não cai mesmo nem eu. Candidato do PPB à prefeitura de São Paulo, Celso Pita, sobe 10 pontos percentuais na pesquisa Ibope Rede Globo. Luiz Erundina do PT caiu 4 pontos. Confira o sobe e desce dos candidatos. José Serra do PSDB tinha 17% na primeira pesquisa, caiu para 14 na segunda, baixou para 12 na terceira e agora cai um pouco mais, 10%. Francisco Rossi do PDT iniciou com 15, subiu para 18, caiu para 16 e agora regrediu mais 4 pontos e tem 12%. A ex-prefeita Luiz Erundina começou com 29, baixou para 27%, caiu para 23 e agora está com 19. O candidato do prefeito Paulo Maluf, Celso Pita, recebeu 14% na primeira pesquisa, 19 na segunda, subiu para 26 na terceira e agora dispara na liderança com 36%. O candidato do PMDB, José Aristodemo Pinotti, tem 2% das intenções de voto. Campos Machado, do PTB, aparece na pesquisa com 1%. O IBOP ouviu 722 pessoas entre os dias 14 e 19 deste mês. A troca de acusações entre o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, José Afonso da Silva, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado, Moreira Franco, o secretário reafirmou agora há pouco que o presidente da Fiesp deve cuidar do desemprego que ele, o secretário, cuida da segurança. A discussão começou ontem no programa Opinião Nacional, exibido pela Rede Cultura. O secretário responsabilizou a Fiesp pelo aumento da violência por causa do desemprego. E o presidente da Fiesp afirmou que o secretário não entende nem de economia e nem de segurança. O IBAMA deve regulamentar ainda esta semana a comercialização da carne de tartaruga. Veja a reportagem de Márcio Salema. Normalmente, em qualquer restaurante, você pode optar entre carne de boi, porco, frango ou peixe. Em alguns lugares, você encontra carne de carneiro, coelho, rã ou até de jacaré. Mas aqui em Manaus, uma das preferidas é a carne de tartaruga. É nutritiva e deliciosa mesmo. Dá água na boca. O problema é que ela não aparece no cardápio. Como a venda é proibida, o produto é oferecido com todo cuidado. No entanto, a partir desta semana, adeus à clandestinidade. O IBAMA vai regulamentar a comercialização da carne de tartaruga da Amazônia. Animal que já não corre mais risco de extinção. Desde 92, ela vem sendo criada em cativeiro, em vários lugares da região, com o apoio do próprio IBAMA. Apenas os criadores autorizados pelo órgão poderão vender as tartarugas. E elas só serão abatidas depois de terem atingido, no mínimo, um quilo e meio. Sua carne tem quase o dobro de proteínas do que a carne de boi. Mas o preço é salgado. Vai custar mais caro do que camarão. Cerca de 25 reais o quilo. O que, pelo jeito, não vai ser problema. Nós temos que solicitação de vários restaurantes de São Paulo e também do exterior, né? Exemplo a França, que são os grandes comedores de tartaruga nas francesas. Uma correção. Agora há pouco eu falei errado o nome do presidente da Fiesp. Correto seria Carlos Eduardo Moreira Ferreira. Madeleine. Uma imagem estarricedora. 300 baleias encalhadas numa praia da Austrália. Por 14 vezes a ameaça da morte se cumpriu. Agora, voluntários lutam para evitar um desastre ecológico ainda maior. Esta é a nossa imagem do dia. Os bailarinos são também cantores. Autores ou acrobatas. Os figurinos bizarros complementam a ação no palco. É o espetáculo Decodex, que a companhia francesa de dança DCA mostra de hoje a sábado no Teatro Municipal. A coreografia insólita assinada por Filipe de Cuflé é mais uma atração do Festival Internacional de Artes Cênicas. Veja a reportagem de Lilian Amarante. Decodex trouxe para São Paulo um misto de teatro, dança, circo e música. Uma história maluca que o diretor da companhia, Filipe de Cuflé, define como um mundo novo, um universo suspenso, descrito em um livro de ciências. Cristóvão, um dos bailarinos da companhia, explica que Decodex é um espetáculo de dança e teatro, mas acima de tudo um espetáculo espetacular. A brincadeira explica a intenção do grupo, divertir o público com um bom e simples entretenimento. A formação básica dos nove integrantes é a dança, mas no palco tudo se mistura. As coreografias são de Filipe de Cuflé, mas existe muito trabalho da companhia. Trabalho de dança, comédia e jogo, que no final o diretor seleciona e reúne. O bizarro conduz a história cheia de alucinações. 60 minutos volta amanhã pontualmente ao meio dia. Boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde para você e até amanhã.